Música Foi oficialmente inaugurado o novo espaço de atendimento da Defensoria Pública Estadual que vai funcionar dentro da sede da Assembleia Legislativa de Santa Catarina em Florianópolis. A iniciativa inédita busca facilitar o acesso à assistência jurídica gratuita para pessoas carentes e em situação de vulnerabilidade. Todo cidadão catarinense cuja renda familiar seja inferior a três salários mínimos tem direito a assistência jurídica gratuita prestada pela Defensoria Pública. Ele poderá se deslocar aqui, inclusive esse atendimento pode ser feito, por exemplo, a título de encaminhamento por uma bancada, por um deputado, por algum dos gabinetes aqui da casa e o defensor aqui responsável vai poder dar orientação jurídica, ajuizamento de pedidos como medicamentos, pedidos de alimentos, pedidos de cirurgias, qualquer uma das demandas que a Defensoria Estadual possa atender. Segundo o defensor público geral, inicialmente o novo espaço atenderá casos encaminhados através do parlamento catarinense. Também deverão ser realizados atendimentos especializados em áreas como moradia, defesa da mulher, da infância e da juventude e direitos coletivos. É a primeira vez que a Defensoria Pública sai de seus prédios e suas dependências para instalar uma unidade de atendimento em outro local. E não poderia ser o melhor local do que a casa do povo, do que a Assembleia Legislativa. O presidente da Assembleia Legislativa afirmou que a inauguração do novo espaço vai permitir a ampliação da política de humanização do parlamento catarinense. Na verdade é mais um passo na humanização das ações do parlamento catarinense, das atividades de todos os parlamentares. Nós aqui colocamos, já no passado, um espaço para os nossos vereadores, colocamos nessa gestão que eu estou como presidente um espaço para os nossos prefeitos, já instalamos o Observatório da Mulher, também a Procuradoria da Mulher, e agora faltava alguém para fazer todo este elo, ligando esses interesses de todos os cantos do Estado de Santa Catarina para atender as pessoas mais necessitadas, necessitadas, as pessoas mais vulneráveis, que é a Defensoria Pública. Obrigada. 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 Obrigada.